Mais uma novidade, Giro noventa e cinco ponto com ponto BR Paredão, o papai chegou, o terremoto do Xingu está de volta E aí pessoal, bem-vindos a mais uma Superprodução Começando por aqui em alto e bom som, CD Paredão, o papai chegou De Porto de Mosa, Estado do Pará para todo o Brasil DJ Duarte, inigualável Este é o nosso show e o nosso show vai começar The only thing I see is beautiful dream Beautiful dream Beautiful dream Beautiful dream DJ Duarte 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 E aí DJ Duarte DJ Duarte E aí Júlio Saboia, aumente o volume e vamos bater muito mais forte, Paridão Papai chegou, é hora de testar os gráficos. DJ Duarte, a voice over in motion. Júlio Saboia